Música Atleta, Rússia, Ferração, Taekwondo, Karate, Boxing, Alterofilismo, Natação, No Atletismo Setuir Intercâmbio e a Cidade Ina, Japão Segunda-feira-nei e a Residência Embaixador Japão Aitaraklarandili Embaixador Japão e Timor-Leste Kimura Tetsuya Sente contente pela surumada o atleta Sira Móloque desloca para participar do Programa Intercâmbio Ina, Japão O Programa Ina realiza o objetivo atualmente em relação à amizade entre o povo Japão e o Timor-Leste Liga-se o intercâmbio cultural, tecnologia e estilo morris no seu lutando Além do Ina, se é rico com a capacidade do atleta Sira-nei No atleta Sira-nei se arranca para o Japão e a Terça-feira Lourdes Anulú Resinghito, Fulang-Otobro, Tinan-Riunrua, Ruanulú Resinghito Reportagem Nova Imageno, Televisão Timor Post Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON